Vamos falar de saúde agora? Caracterizado pelo crescimento anormal de células no testículo, o câncer de testículo corresponde a 5% dos tumores entre os homens. Isso segundo o Instituto Nacional de Câncer. A doença é considerada rara, mas possui maior incidência em jovens com idade reprodutiva, dos 15 aos 50 anos. Eu conversei sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento com o oncologista Gabriel Felipe Santiago. Vamos acompanhar. A doença tem um perfil considerado agressivo pelos especialistas. Dr. Gabriel, como acontece a evolução dessa doença? Então, normalmente é uma doença que acomete principalmente os pacientes mais jovens, diferente dos outros tipos de câncer, faixa etária vai variar dos 20 aos 40 anos. Normalmente, quando você tem os tumores de testículo, o que a gente chama de tumores de células germinativas, que são os mais comuns, mesmo no caso da doença ser mais avançada, se já tiver metástases à distância, você consegue, em grande parte dos casos, a cura, geralmente com quimioterapia, às vezes com radioterapia, mesmo nos casos de doença avançada, pelo fato da doença ter uma resposta muito positiva com quimioterapia. Isso é uma doença chamada de quimio-sensível e um dos tipos, que é o seminoma, é uma doença radiosensível também, é sensível à radioterapia. Então, às vezes, mesmo com a doença avançada, você consegue cura, diferente da maioria dos outros tipos de câncer. Isso é muito bom, né, doutor? Mas isso não quer dizer que o diagnóstico precoce não seja importante, né? Não, o diagnóstico precoce é extremamente importante. Se o paciente sente alguma nodulação na região do testículo, se ele nota uma mudança no tamanho do testículo ou na forma do mesmo, ele deve procurar o atendimento médico para a realização de exames físicos e realização de exames de imagem, para tentar fazer a detecção precoce da doença, né? Porque onde você tem a chance de cura é maior e muitas vezes você não precisa nem de quimioterapia. Se você tem a doença no estado agencial, às vezes o tratamento cirúrgico, muitas vezes, resolve o problema não precisando expor o paciente a uma quimioterapia. Queria falar um pouco mais sobre o diagnóstico. O senhor já mencionou que ele é feito no consultório. É feito através de exames também. Mas, em casa, o autoexame pode contribuir, pode colaborar, já que o homem tem o histórico ali de não procurar tanto médico? Sim, é importante que o homem realize o autoexame, né? Realizando a palpação do testículo, pelo menos uma vez por mês, buscando algum nódulo, alguma nodulação, alteração na forma ou no tamanho. Então, é interessante que pacientes façam esse autoexame, principalmente aqueles pacientes que têm um histórico de um problema chamado de criptorquidia, que é quando há uma demora na descida do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Isso acontece, às vezes, na infância. O paciente demora, às vezes, para ter essa descida do testículo para a bolsa escrotal. Normalmente, você espera isso até uns dois anos de idade. A partir de dois anos, se não houve a descida do testículo, muitas vezes, é preciso de um tratamento cirúrgico para resolver essa questão, porque se não há descida do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal, há um risco muito maior de desenvolvimento de câncer de testículo, ou mesmo de infertilidade. Olha só, então, ficou alerta. E quais são os sintomas? É uma doença considerada silenciosa ou não? Então, o principal sinal, que é mais observado, é a medulação do testículo, aquele nódulo mais endurecido. Na maioria das vezes, não tem dor. Você vai ter um quadro doloroso em torno de 30% dos casos só. Então, é um nódulo, um testículo, ou quando você nota a alteração no volume, um testículo com volume aumentado, ou um testículo reduzido. E, algumas vezes, você pode ter uma alteração na sensibilidade das mamas, uma mama mais sensível, um pouco maior. Já nos estágios iniciais, você vai notar essas questões ali na região do testículo. Se a doença já está mais avançada, onde você já tem metástases, então, você tem sinais e sintomas como tosse, falta de ar, se você tiver metástases pulmonares. O paciente pode ter uma dor nas costas, se você já tiver metástases nos gângulos abdominais, que se chamam de gângulos retroperitoniais. O paciente, em casos mais graves, ele pode cursar com tontura, com dor de cabeça, quando você já tem metástases cerebrais. Então, é sempre importante estar atento a essas alterações testiculares para realizar o diagnóstico o mais precocemente possível. Porque é uma doença com altos índices de cura, mas se você puder evitar um tratamento quimioterápico, radioterápico, é bem mais interessante. Fala um pouco para a gente sobre os fatores de risco. É uma doença que tem uma forte ligação genética, os fatores ambientais são os mais importantes? Então, a gente pode citar o principal fator de risco que a gente mencionou, que é a criptorquidia, aquele paciente que tem esse atraso na descida do testículo para a bolsa escrotal na infância. Você pode ter fatores genéticos também, um histórico familiar de câncer de testículo pode contribuir. Se o paciente já teve um câncer de testículo anteriormente, isso aumenta o risco de ter a doença novamente. Algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Klinefelter, elas podem contribuir para os surgimentos da doença. Então, nós temos mais fatores, essas questões do que realmente uma exposição, por exemplo, tabagismo, etirismo, não tem nada a ver. Exposição a esses fatores ambientais não tem muita relação. Está muito bem explicado, doutor. Antes de finalizar, eu queria chamar a atenção para a questão da procura do médico, do cuidado com a saúde do homem. A gente fala muito nisso, fala muito sobre esse assunto no fim do ano. Ali no Novembro Azul, a gente fala sobre o câncer de próstata, inclusive, mas a gente precisa se atentar a essas questões durante todo o ano, né? Sim, com certeza, né? Então, a gente tem esse mês agora de conscientização sobre o câncer testicular, que é o Abril Lilás, trazendo a lembrança dos pacientes, essa importância da palpação do testículo, pelo menos uma vez no mês, né? Principalmente naqueles pacientes que têm essa história de ter tido criptorquidia. Com relação à próstata, nós temos também o Novembro Azul, né? Que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que o paciente, a partir de 50 anos, já deve iniciar o exame de toque retal, o PSA anuais. Então, o homem tem que estar atento a essas questões, né? O câncer de testículo é considerado uma doença rara, doutor? Sim, é uma doença rara. Entre o que a gente tem de mais comum, vamos falar de Brasil, né? De casos de câncer, em primeiro lugar, excluindo aqueles casos de câncer de pele, não melanoma, que são os mais comuns. No homem, é o câncer de próstata, aparece em primeiro lugar, em incidência, né? Nas mulheres, o câncer de mama. Mas o tumor testículo é bem mais raro, e ele vai cometer pacientes mais jovens, diferente dos outros tipos de câncer, que aparecem com a idade mais avançada. Tá explicado, doutor Gabriel Felipe Santiago, oncologista. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos e fazer esse alerta para os homens que estão nos acompanhando. É importante ficar atento, inclusive, por ser um câncer que afeta principalmente pessoas jovens, ou seja, pessoas que muitas vezes não têm esse hábito de procurar a ajuda de um profissional. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado pelo convite, doutor. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, tá feito o alerta. Você aí que tá nessa faixa etária dita pelo doutor, não deixe de procurar um especialista.